Então, é muito bom hoje poder estar aqui participando desse evento, poder estar trocando com colegas de todo o país. E, acima de tudo, para falar de um tema que me é muito caro, que é a questão da guarda compartilhada. E, principalmente, numa situação que, considerando que estamos num congresso internacional, sobre a sua aplicabilidade no que diz respeito a genitores que não residam na mesma cidade, no mesmo estado, e nem mesmo no mesmo país. E, sobre a temática da guarda compartilhada, ontem quero compartilhar com vocês que adiro totalmente aquilo que a professora Elisa pôde compartilhar na sua fala, brilhante como sempre, de que eu não idealizo o modelo tal qual ele está legislado no país. Sinceramente, talvez, se nós tivéssemos apenas a questão do poder familiar, que até eu prefiro denominá-lo enquanto função parental, até porque a gente bem sabe que essa transição de pátrio-poder para poder familiar foi um avanço, mas existe a crítica e tanto a sugestão apresentada pela doutrina de que o mais adequado seria denominar enquanto autoridade parental. Eu, sinceramente, prefiro denominar esse instituto como função parental, até porque, hoje, a criação de filhos se dá de uma maneira bastante democrática. Nós não temos mais aquele modelo de criação de outrora, e até a gente pode usar como um critério, as modificações que nós tivemos no ECA pela Lei 14.010, que inseriu ali o artigo 18A e 18B, proibindo qualquer forma de violência, inclusive psicológica, na criação de filhos. Ou seja, a forma como nós já criamos ou iremos criar nossos filhos é de uma maneira totalmente diferente daquela pela qual nós fomos criados. se dá, então, por um desafio de uma atitude democrática, de conseguir trabalhar com a lógica do diálogo e não da imposição. E é por isso que eu prefiro, e acho mais adequado, que pudesse ser denominado enquanto função parental. Mas, de toda forma, e aqui trago a questão do poder familiar ou função parental, porque, hoje, em verdade, o que a gente briga tanto pela efetivação da guarda compartilhada nada mais é do que tentar efetivar o poder familiar. Agora, o que eu divido aqui com vocês é o seguinte, a guarda compartilhada se faz imperiosa à sua efetivação para que nós tenhamos uma situação de que o fim da conjugalidade não se manifeste no fim da parentalidade. Eu posso ter uma ex-parceira, mas eu não posso ser um ex-pai. E esse é o desafio. E, considerando que nós tivemos gerações que vivenciaram apenas a guarda unilateral, a gente precisa fazer esse esforço conjunto. A primeira necessidade, no que diz respeito à guarda compartilhada, é a superação de algumas fake news. A primeira delas é a fake news de que eu sou pecuarista. É a primeira delas. Até porque a Glícia, com o look de milhões que ela entrou nesse palco, quem tem mais possibilidade de ser pecuarista nesse palco não sou eu. Agora, a situação da superação da fake news, no que diz respeito à guarda compartilhada, vocês bem sabem que é o fato de todo mundo dar palpite em direito de família. Principalmente aqueles não formados em direito. Eu não sei se acontece na família de vocês, mas eu tenho primos que têm mais certeza sobre diversos institutos de direito de família do que eu. primos esses que nunca chegaram perto da faculdade de direito. Quem já foi meu aluno sabe que eu sou de uma família muito chique, tão chique que, quando meu avô morreu faz dois anos atrás, ele era pescador no litoral catarinense, e ele fazia redes de pesca, que lá no sul a gente chama de tarrafa. Então, o patrimônio que meu avô deixou foram algumas redes de pesca que ele fez antes de falecer. Meu avô estava sendo sepultado e duas cheias minhas estavam se grudando no soco para disputar quem é que ia ficar com as redes de pesca. Quando eu vi aquela cena, eu pensei, meu Deus, tanta família brigando por cota de ações de empresa e a minha disputando rede de pesca. Então, é mais a demonstração de que eu não sou pecuarista, ao contrário do que o Cristiano falou ontem. Mas a fake news que a gente tem que superar é essa situação da confusão de guarda compartilhada com guarda alternada. E aí, com todo respeito às posições em contrário, primeiro, a gente não tem a previsão legislativa da guarda alternada no país. E a guarda alternada acaba nos gerando uma insegurança, porque eu tenho a impressão de que toda vez que a gente fala em guarda compartilhada, as pessoas já ligam uma guarda alternada e já criam anticorpos à aplicação. Então, a gente precisa superar essas situações. Assim como aquelas fake news de que guarda compartilhada não vai ter direito de convivência, que guarda compartilhada não vai ter fixação de pensão alimentícia. E aí eu coloco uma sugestão aos colegas. A próxima vez que você for peticionar sobre guarda ou sobre convivência, a próxima vez que você, enquanto promotora de justiça, for dar um parecer num processo, você, como magistrado ou magistrado, leia os enunciados 603 aos 607 das jornadas de direito civil. Os enunciados 603 aos 607 das jornadas de direito civil nos trazem pontos importantíssimos quanto a essas distinções. Que é claro que eu não vou ocupar o tempo de vocês nesse sentido, mas vale a pena a leitura desses enunciados. Porque esses enunciados demonstram que, se as pessoas ainda têm dificuldade de compreender a diferença dos institutos, pelo menos a leitura desses enunciados pode fazer com que a compreensão seja fortalecida. E a questão que eu vejo como essencial de a gente entender essa diferença é conseguir perceber que a guarda, pelo sistema jurídico que nós temos no sistema brasileiro, ela é apenas o poder de decisão, que é o poder de decisão conjunto. E toda vez que algum cliente meu, quando eu estou explicando guarda, ele já quer saber como é que vai ser a logística de final de semana, eu digo, olha, calma o coração. A gente primeiro precisa que você entenda o que é guarda. Depois a gente vai ver como é que vai ser a rotina de convivência. E, como a melhor forma que eu vejo de a gente explicar é desenhando, porque às vezes a gente já entendeu o que é que eu desenho, eu costumo desenhar constantemente, para os meus clientes, a diferença entre os institutos. Até porque a situação da guarda unilateral, as pessoas não têm dificuldade de compreender. Todo mundo já viu como é que funciona a guarda unilateral. E o grande problema da guarda unilateral é que, infelizmente, esse poder de decisão, quanto às decisões estruturais da vida da criança, serem monopolizadas por apenas um dos genitores, pode gerar um exercício abusivo do direito de guarda. E aí vem o compartilhamento. E vem o compartilhamento, enquanto o compartilhamento dessas decisões estruturais de escola, de atividade extracurricular, das decisões de saúde. É importante que a gente possa atentar às previsões do 1634 do Código Civil, que, por exemplo, o inciso quinto, que foi inserido pela Lei nº 13.058, em 2014, ele nos traz uma situação importante. Para a mudança de município, independentemente da forma de guarda, a decisão tem que ser conjunta, assim como uma viagem ao exterior. Ou seja, mesmo na guarda lateral ou na guarda compartilhada, existem situações que são inerentes ao poder familiar. Mas o que a gente precisa entender, de uma vez por todas, é que guarda compartilhada nada mais é do que gestão conjunta desses interesses. E que ambas vão gerar o direito de convivência familiar, que vão gerar também a questão do pagamento aos alimentos. E aí eu discordo com pessoas que eu respeito muito, que têm defendido uma questão de dupla residência. Eu vejo que a dupla residência pode gerar essa confusão terminológica de guarda compartilhada com guarda alternada. E aqui, gente, eu vejo que você fixar uma base de residência, ela vai ser essencial para quê? Para que você consiga determinar justamente o período de convivência, que deve ser o máximo possível, para que você possa determinar o pagamento de pensão alimentícia. Então, eu vejo que esse é o melhor caminho da guarda compartilhada, mesmo nessas situações de litígio. E a grande questão do ponto da minha fala aqui é destacar algo que eu defendo há bastante tempo. E que, quando há dez anos atrás eu lancei um livro chamado I Family, muitas pessoas não me levaram muito a sério naquele momento. Como assim família à distância? Como assim? Isso é coisa de guri. Tem muita gente que gosta de dizer os meus cabelos brancos aqui, que vão te dizer muito mais do que outras questões. Gente, a verdade é que a pandemia nos ensinou esta frase que há muito tempo eu defendo. Que distância física não é distância afetiva. Porque, seja na conjugalidade, seja na parentalidade, vamos pensar primeiro na conjugalidade, você pode ter pessoas que, uma está aqui em Búzios agora, a outra está na Austrália, e esse casal está completamente ligado e conectado. Assim como tem pessoas que dormem há 20 anos na mesma cama, não se separam geograficamente e estão a quilômetros de distância umas das outras. Então, a distância física não é uma distância afetiva. E a situação da parentalidade, é possível, sim, que o compartilhamento seja feito à distância. Porque o fato de eu não estar mais residindo no mesmo município do que a mãe dos meus filhos que está exercendo a base de residência, o fato de eu estar em outro estado ou em outro país não me tira o dever e o direito de decidir quanto às questões estruturais da vida dessa criança. Ah, Conrado, mas e nas situações de litígio? Gente, nas situações de litígio é que eu vejo mais ainda a necessidade de que nós possamos aplicar, veja, o que está na lei. Porque a redação do parágrafo segundo do artigo 1584, é de muita clareza de que hoje a regra é a guarda compartilhada. E o juiz deverá impor essa guarda compartilhada, sim. E, aliás, ao meu sentir, como o Ministério Público intervém nessa demanda, na defesa do interesse dessas crianças, o MP não pode simplesmente homologar o acordo dizendo se um deles quer a guarda no lateral. não, porque não é a vontade dos filhos, é o direito das crianças. Mas, Conrado, eles se odeiam. Eles se odeiam, mas neste momento de crise é que o Poder Judiciário vai precisar intervir. É nesse momento de crise que nós vamos ter que transformar todo o nosso discurso interdisciplinar numa prática interdisciplinar. Porque o discurso interdisciplinar lhe vende muito bem. Agora, no momento em que eu efetivar a participação da psicologia, do serviço social e da psiquiatria, e efetivar é eu ter equipes disponíveis, eu ter uma estrutura de atendimento, eu possibilitar que os assistentes técnicos tenham um trabalho de qualidade, e isso é eu efetivar uma prática interdisciplinar. Porque quem tem condições de dizer se aquela guarda ser compartilhada atende o melhor interesse da criança, não somos nós com formação jurídica. Isso precisa vir dessas outras áreas do conhecimento. Se vem da perícia social, da perícia psicológica ou da psiquiatra, a perícia psiquiátrica, de que a guarda compartilhada não é boa para aquela criança, eu me convenço. Caso contrário, eu jamais vou desistir de tentar efetivar a guarda compartilhada. Ah, Conrado, mas é muito fácil falar. Não. Se eu venho aqui, saio de Porto Alegre para dividir com vocês esses momentos, é porque é isso que vivencio no dia a dia do meu escritório. Porque o que eu posso fazer dentro do meu escritório é eu não assumo um processo se o cliente quer a guarda no lateral. porque quando alguém entra no meu escritório, seja o pai ou a mãe, eu aviso que é ele ou ela que está me pagando, mas o meu cliente é o filho. E faço isso mesmo sabendo que estou abrindo mão às vezes de bons honorários naquela partilha. Mas por quê? Porque eu preciso ter coerência. Eu preciso ser um agente transformador da proteção do direito dessa criança, desse adolescente. porque nessa lógica perversa que a gente tem nas soluções afetivas, infelizmente esses adultos estão ocupando o lugar dos filhos. Eles estão com atitudes imaturas. E aí vem a necessidade do poder judiciário, repito, principalmente nos processos onde exista litígio. Porque, meu amigo e minha amiga, homologar acordo é muito fácil. Eu preciso do Estado juiz é nos momentos de litígio para que eu tenha a efetivação do direito dessa criança, desse adolescente, e que a gente possa afastar uma postura adulto-centrista. A situação da proteção do direito da criança e da possibilidade da guarda compartilhada à distância, ela já foi reconhecida em maio do ano passado pelo STJ, sob relatoria da ministra Nancy Andrick. Aliás, a ministra Nancy, muito antes da guarda compartilhada ser a regra, mesmo em caso de litígio, você já tinha precedentes dela defendendo essa possibilidade. E esse precedente aqui, ela reforça o que eu estou dividindo com vocês. Se a gente verdadeiramente entender o que é guarda compartilhada, eu não vou ter resistência para defender que ela pode ser aplicada. se os pais morarem em cidades diferentes, se os pais morarem em estados diferentes ou se eles morarem em países diferentes. Por quê? Se eu permitir a supremacia da guarda no lateral, eu estou colocando por terra os direitos dessa criança, desse adolescente. Eu estou impedindo o direito dessa criança, desse adolescente, de um ambiente de coparentalidade. E mais, eu pelo menos vejo a questão da guarda compartilhada como uma questão de gênero. Por que uma questão de gênero? Porque vocês bem sabem que cuidado tem gênero nesse país. Se você parar para pensar não só nos seus clientes, mas na sua família, se na sua família, assim como a minha, alguém abriu mão da sua carreira ou da sua vida afetiva em prol de cuidar de algum descendente ou ascendente, você vai te dar conta que ali tinha uma mulher. Ou seja, o cuidado tem gênero no país. E hoje, com a guarda compartilhada, a gente tem a oportunidade de fazer com que as mulheres possam ter um ambiente de corresponsabilidade e não de assumirem exclusivamente a responsabilidade. Porque o nome tem poder. E no momento em que eu digo para esse pai que normalmente, se não for incentivado, e aí tem até o argumento da psicologia, que o espaço desse pai precisa ser criado, eu digo, meu amigo, a responsabilidade também é tua. Você também precisa assumir esse papel. Ou seja, eu vejo essa possibilidade como uma questão de gênero. E mais, no momento tão importante que a gente falar de democracia, o Antony Giddens, que inclusive ontem o Cristiano citou, naquele mesmo livro, o Giddens fala que eu preciso ter uma democratização das relações sociais. E ele fala se eu não tolero ditadura na política, ou pelo menos não deveria tolerar, como é que eu posso tolerar ditadura na família? E, infelizmente, o que eu vejo é que a guarda no lateral se transforma em uma ditadura. e, se esse filho foi feito por duas pessoas, a gente não pode admitir que somente uma delas possa decidir exclusivamente a vida do filho, mesmo que não residam mais no mesmo país. E aqui deixo as minhas redes sociais, deixo as informações da mentoria de direito em prática, mas, acima de tudo, deixo um convite para que a gente possa reencontrar dias 26 e 27 de maio de 2023. 26 e 27 de maio de 2023, a gente vai se reencontrar no 13º Congresso do Mercosul de Direito de Família e Sucessões em Gramado. Não vai ter praia, o clima vai estar um pouquinho mais frio, mas, de toda forma, fica esse convite para que a gente possa se reencontrar 26 e 27 de maio, dia 25 vai ter um pré-Congresso lá com a mentoria de direito em prática, mas, se vocês já puderem se programar 26 e 27 de maio, as inscrições vão abrir daqui a três semanas e quem foi esse ano em Gramado sabe que as vagas esgotaram, mas, então, vai ser um grande prazer que vocês já possam se programar para 26 e 27 de maio a gente possa se reencontrar em Gramado, dentro do Palácio dos Festivais, que é onde acontece o Festival Internacional de Cinema, falou em Gramado, o pessoal fica até oriçado, mas, vai ser um grande prazer que a gente possa se reencontrar e que a gente possa seguir, juntos, lutando pela efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e bom congresso a todos. e aí Tchau!